Olá, eu sou Luciana Soares e hoje é sexta-feira e como você sabe é o quadro Mostra a Sua Arte aqui no canal do Arthur e da Luciana. Então, como eu falei com vocês na semana passada, nós estamos lendo os leves romances ao Léo Pedro Centauro. E ontem, na realidade, vocês viram que nós fizemos um conto do comentarista esportivo com Cláudio Vasconcelos, o poeta do Andaraí. E hoje, sem mais delongas, vamos falar de Clarice. Clarice é o segundo capítulo do livro Pedro Centauro dos Leves Romances ao Léo. Clarice. Então, vamos ouvir? Como fazia diariamente ao cantar do galo, Pedro levantou-se, coou, tomou café e foi até o celeiro ordenhar suas vacas leiteiras. Posteriormente, despejou o líquido nos latões. Colocou o arreio nos dois burrinhos, atrelou-os à carretinha e colocou os latões sobre ela, levando-os até um grande banco de madeira e em frente ao sítio, onde sempre aguardava o caminhão da cooperativa passar para levá-los e deixar-os vazios. Nessa hora, os dois burrinhos voltavam sozinhos, levando os latões vazios até o local em que um peão os aguardava para retirar os arreios e levar os latões para lavá-los e esterilizá-los. Logo que o veículo partiu, Pedro ouviu um choro vindo do outro lado da estradinha. Foi verificar e encontrou uma jovem sentada embaixo de uma árvore em prantos. Indagou o motivo da tristeza e ela, com muita vergonha, disse que tinha sido expulsa de casa por terem descoberto sua gravidez. Pedro disse a ela que não precisava de detalhes e que iria ampará-la, visto que tinha uma casinha desabitada na qual ela poderia ficar. Pedro colocou seu casaco nos ombros dela e, enquanto caminhavam para casa, ela pediu licença para contar uma história com o intuito de esclarecer algumas coisas. Mocinha, você não me deve explicações. O senhor há de entender o porquê vou contar. Todas as noites eu lia livros de aventura e romances, mas principalmente de mitologia grega ou romana. Em uma noite eu li sobre as aventuras de Santauro. Ao adormecer, ele entrou pela janela, cobriu-me de carinhos e beijos até o raiar do dia e foi embora. Prosseguiu. Vós me sem entenderá que eu criei essa narrativa para não envolver mais pessoas nesse assunto embaraçoso. Muito bem, mocinha. Por mim esse assunto está encerrado para sempre. Senhor, sou muito grata por isso. Ao chegarem, Pedro colocou lençóis, cobertores e toalhas em um quarto da casa e disse a ela que descansasse dessa terrível noite que passara o relento. Convocou todos os funcionários para a reforma da pequena casa. Enquanto eles executavam a obra, foi até a vila mais próxima e comprou alguns móveis necessários para tornar a casinha habitável. Lembrou-se de adquirir um rádio potente e suficiente para captar as emissoras regionais. Com a casinha em condições de moradia, solicitou a Hilda, uma das moradoras do sítio, que ajudasse Clarice nessa fase de adaptação, visto que ela já era mãe e também apresentava uma recente gravidez. Instalada na casinha, Clarice imediatamente pediu a Pedro que a deixasse cuidar da casa sede, preparando desde o café da manhã até o jantar, pois precisava ter uma atividade e participar da vida do sítio. A atitude foi vista por Pedro como uma prova de caráter por parte da moça, por isso aceitou prontamente. Em pouco tempo, a jovem já estava integrada às rotinas do sítio. Uma vez ao mês, ela e Hilda iam de charrete, levada por um peão armado, a um médico do vilarejo mais próximo, a fim de realizar o acompanhamento do pré-natal. Pedro fazia questão absoluta de garantir essa escolta, por considerar imprecedível a segurança de todos os moradores e trabalhadores do sítio. Também junto a outras mulheres, iam na caminhonete de Pedro às quintas-feiras, até uma feira livre na vila, com a finalidade de cada uma fazer as compras para seus lares e ajudar Clarice nas compras para o sítio. Passavam no empório, onde adquiriam muitos sacos de feijão, arroz, macarrão, milho, farinha, café, açúcar e outros itens. Por último, iam até o açougue, onde o dono já as esperava, com as roupas de carne bovina, suína de frango e alguns quilos de uma linguiça artesanal, que Hilda e Clarice preparavam com macarrão nos almoços aos domingos. Na volta, paravam em uma barraquinha em frente ao sítio do seu Antônio, que gostava de ser chamado de Tonio Pescador. Ele vendia apenas peixes que fisgava no mesmo dia, acondicionados em caixas de isopor com muito gelo. As caixas eram devolvidas pelos clientes quando vinham comprar mais pescados. Clarice ouvia no rádio programas musicais, de entretenimento, mas principalmente de culinária, anotando tudo em seu caderno. Por isso, a variedade de pratos que preparava todos os dias, incluindo os peixes, que fazia às sextas-feiras. Ela e Hilda tornaram-se muito amigas, uma ajudando a outra a cuidar de suas respectivas casas. No dia previsto para o parto de Clarice, Pedro, com a ajuda de Hilda, levou-a na caminhonete ao hospital da cidade mais próxima. Realizado o parto, Pedro encantou-se com o bebê, que era muito forte e saudável. Deixou-a com Hilda, retornando no dia seguinte, na hora da alta hospitalar. Em consenso, os dois registraram a criança de nome Pedro Centauro. Cerca de 15 dias depois, Pedro e o marido de Hilda levaram-na para ter o menino Henrique, futuro companheiro inseparável de Pedro Centauro. Eu espero que vocês tenham tido excelentes impressões do que aponta qual o papel de Clarice nesse romance. E vou revelar, dar um spoiler, como sempre dou, para o próximo capítulo, da próxima sexta-feira. Pedro Centauro, o nome do nosso romance. Então, eu espero por você na próxima sexta-feira. Espero que você ouça e veja muitas vezes o capítulo 2 Clarice. E se você perdeu o primeiro, está na sexta-feira passada completo, com todas as informações sobre esse livro e como adquirir toda a coleção na editora Bueno de Arthur Tomás. Até a próxima!